Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado, uma balada A galera aí começo a dançar Eu passo a menina mais linda Com a coragem e comecei a falar E que coisa te disse? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado, em uma festa E que coisa, que coisa? A gente começa a bailar Eu passo a menina mais linda E que coisa, que coisa? Com a coragem e comecei a falar Que tá por dizendo? Que tá por dizendo? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E que delícia, hein?